Nessa época você não tinha um superintendente comercial que vendia tão bem ou tinha? Não tinha, claro que não. Só depois que nós contratamos essa peça aqui, é que o SBT passou a ser o que realmente ele é. Agora, Luciano, como é que se ganhava dinheiro nos anos 60, 70, com merchandising, patrocínio, como é que era? Com tudo. Era com merchandising, com patrocínio, e o grupo Silvio Santos ajudou muito a gente naquela época. Olha, eu estou mandando essa fita para o Silvio, aliás, prepara também. Eu queria que você mandasse agora uma mensagem para o Silvio Santos, que eu acho que é um dia muito emocionante para você também, que é um homem que, de certa forma, acompanhou a vida artística do Silvio. Bom, o que eu poderia dizer para o Silvio agora é que eu fui uma pessoa afortunada de ter acompanhado ele durante todos esses anos, com todas as vitórias, inclusive com todos os sucessos obtidos ao longo desses anos todos. Eu só quero agradecer por ele ter permitido que eu o acompanhasse durante todos esses anos. Aprendeu muito? Realmente é uma satisfação muito grande. É um... É... Eu fui, digamos, um escolhido, digamos assim. É um grande amigo hoje. Mais do que amigo. Ele é um patrão pentelho? Sempre foi pentelho. Mas quando ele era pobre, ele era mais pentelho ainda. Um abraço, aquele sucesso. Um abraço. Obrigado por tudo. Bom, agora aqui, vou falar do dinheiro aqui. Olha só, o SBT faturou esse ano. Bom, 96 nós vamos fechar na casa dos 400 milhões de reais. Um pouco mais. E 97? 97 a previsão é crescer no mínimo 30% sobre isso. Nós fizemos 300 milhões de reais no ano passado. Devemos fazer entre 400 e 420 esse ano. E a previsão orçamentária para 97 é crescer uns 30% no mínimo. Agora, Valtinho, eu queria saber o seguinte. Dizem por aí que o Silvio Santos não é um homem que se preocupa com números. Eu queria que você me dissesse a verdade. Se ele quer saber quanto o departamento comercial fatura, o que vendeu, o que não vendeu, como é que é? Ele nas reuniões é uma pessoa muito exigente. É, na verdade, o Silvio como empresário, ele tem uma preocupação maior que é da audiência, né? Quer dizer, o Silvio, eu costumo dizer que o Silvio Santos é o nosso Roberto Marinho, é o nosso bone. E ele é o nosso Silvio, coisa que a TV Globo não teve. Então a gente tem três ingredientes no Silvio Santos. Então a liberdade de ação que o Silvio dá para os executivos da empresa é uma liberdade de ação muito grande. Mas ele cobra, cobra bastante. E isso é um trabalho também feito diretamente pelo Guilherme Stoliar, o nosso vice-presidente. Mas são cobranças muito importantes que fazem com que a gente procure aprender e crescer cada vez mais com a empresa. E é o que tem acontecido nos últimos anos. O Silvio alguma vez já brigou com você de você ter realizado uma venda que ele não tenha gostado? Ou não chegou a vocês? Não foi uma briga. A gente, em 86, a gente ia lançar uma série chamada DuckTales, que já era um grande sucesso nos Estados Unidos. E a gente ia fazer uma festa no Guilherme para poder vender as quatro cotas de patrocínio. Custava cada cota 500 mil dólares. E era o preço... Hoje é o preço do perfil. Então, o que nós é exato? De um perfil, não de dois. E aí, o que nós fizemos? A gente programou essa festa e tal, uma coisa assim, com 20 dias de antecedência. E antes da festa, a gente soltou o plano. E o mercado respondeu à altura. E a gente vendeu as quatro cotas antes da festa. Aí, quando o Silvio soube que a gente tinha vendido, eu queria que a gente dissesse para quem a gente tinha vendido. E as quatro cotas tinham sido vendidas para grandes empresas. Empresas, empresas líderes de mercado. Aí, ele falou assim, Volta, será que não seria o caso da gente priorizar os segundos, os terceiros segmentos? Que a gente ajudaria esses segundos, os terceiros e os quatro segmentos a crescerem junto com o DuckTales? E ele tinha razão. Então, quer dizer, é uma coisa... E o Silvio faz um policiamento que é uma coisa muito, muito importante para nós executivos da empresa. Ele está ativando agora. Vamos aproveitar, já que a festa também é dele, a nossa festa, dos funcionários. Mas também, Silvio, é uma festa em que os seus executivos, alguns deles, estão mandando um recado para você. Então, se você quiser mandar um recado para ele pedir aumento, alguma coisa assim. Eu já pedi aumento e ele não me deu. Não deu. Não, mas olha, eu acho que o recado que a gente pode dar é o seguinte. É que o projeto Anhanguera é um projeto do Silvio e dos seus funcionários. Os executivos da empresa estão muito felizes hoje por termos conseguido chegar onde a gente chegou. Essa coisa, com o trabalho feito também, de perto, muito de perto, pelo Guilherme Estolher, nosso vice-presidente, eu acho que marca a comemoração dos nossos 15 anos, no momento onde a gente sabe que a nossa principal concorrente, quando teve 15 anos, não tinha chegado aonde, infelizmente, a gente chegou. E eu tenho certeza que os próximos 15 anos serão ainda muito mais felizes para o Silvio e para os seus funcionários. As voltinhas, o Zagari, o homem do dinheiro. Quem quer dinheiro? Obrigado, abraço, abraço. Programa Livre e Volta? Já! É, quantas vezes você falou essa frase? Tem 5 anos de Programa Livre, tem 1.200 programas, eu falo 3 vezes por programa, dá 3, 2, 6... Fora, atrapa 2... 1.000 vezes. Olha, eu quero lembrar você do seguinte, o SBT, como eu moro há 15 anos, é uma empresa adolescente, como o programa deste menino que também tem um coração adolescente. Você tem alguma coisa a ver com o SBT, né? Essa adolescência toda. Bom, eu não sei, você que diz, mas eu sei que é um... Olha lá, aqui hoje está lotado, está prato cheio para o perfil, não está... Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você, o seguinte, 5 anos no SBT, você tem um estilo de apresentação e é um apresentador e tem um programa que, dentre outras qualidades, consegue se adaptar perfeitamente nos horários. Sabe quem mexe nisso é o Silvio Santos. Você já percebeu que o Silvio Santos é uma coisa assim, pintou o clima entre você e ele, não é? Pintou o clima surfista. Quer dizer, eu fico surfando nos horários, já tive 19 mudanças. 19 mudanças. 19 mudanças. Segurou todas, hein? Ah, é, porque o Silvio, ele tem essa sensibilidade em relação a mexer o horário, que é uma coisa impressionante. Claro, existem as coisas interessantes e não. O interessante é que todo mundo em algum horário já viu o programa livre. E o resto é... Tem que dar tempo para... Prefere a noite. Prefere a noite. Bom, você já teve quantos horários? Eu tive quatro, né? Agora, Sérgio, você vai passar a fazer o seu programa daqui? Já estou. Já está fazendo. Já estou fazendo. Hoje, que é a comemoração dos 15 anos da TVT, hoje eu comemorei 15 anos, 5 anos aqui, com um programa com Caetano, Gal. Foi maravilhoso. Ô Eli, você já te conhecia já, o estúdio? Você já conhecia? Já, já tinha vindo uma vez, mas estava em reforma. Fui assustadíssima com o tamanho, com a história. Estou ambrada, bárbara e super orgulhosa. O Silvio estava assustado hoje? Ele está emocionado hoje? Claro, claro. Está muito emocionado? Claro, muito. Agora, e para você, quando você entrou, qual foi a emoção, a expectativa? O que você esperava que fosse? Eu sentia apenas os orgulhos, sabe? De ele ter conseguido, vocês todos terem conseguido isso. Está feliz também? Muito, claro. Hoje vai ter que uma fome... A fé para vocês todos, né? Que conseguiu. A família vai comemorar onde hoje? Não sei ainda. Por enquanto, nós estamos passeando. O Silvio está com todas as meninas aqui, né? As irmãs, todas as irmãs, né? Uma, duas, três, só. Então, está bom. Vamos ver todas aí. Vamos te rever. O Silvio, parabéns para a gente. Obrigada, hein? Obrigada. Parabéns para nós. Ok, um beijo. Está aqui está o Ayriss com as filhas todas. Está todo mundo aqui. Olha que lindinha. Você é muito lindinha. Dá um beijo aqui no Tio. Olha, estão dizendo aí que você vai ser atriz, é verdade? É. De jato, hein? O que você quer ser, atriz ou quer ser modelo? Atriz. E agora, hein? Eu acho que ela quer dirigir o seu programa. Ah, quer dirigir o meu programa, fica contratada. Não. Aqui eu gostei do lugar, é o lugar que trabalha onde eu comprei mais afetividade, mais vontade de trabalhar e o melhor clima possível de trabalho que existe aqui no SBT. Obrigado, bom dia. Se você quer, por acaso, se derrubar lá, pode entender, gente? É tudo o seu. O jornalista perguntou qual presente que eu não saí no ganhado de missão, quando ele Mas eu disse que o meu presente eu já ganhei há 10 anos quando ele me convidou para vir trabalhar no SBT. Eu sou uma orgulhosa funcionária do SBT e tenho muito orgulho de você, Silvio. Você é uma força de trabalho e esse complexo que você fundou aqui é um espetáculo, é um motivo que a gente está muito feliz de você nos proporcionar isso. E como tudo isso começou, começou com o Luciano e o Silvio Santos já há alguns anos atrás. O Silvio Santos foi fazer o programa, o Luciano era o nosso boy e eu perguntei se o Luciano devia que ia ajudar a fazer o programa. E aí eu comecei a fazer um programa que se chamava Vamos Brincar de Pouco. E esse programa era o programa da cerveja Bolsonaro, se exportou, se exportou no mercado de São Paulo e era também para os estados pelas casas que a planilha era uma casa de balançado. Mas foi daí que começou, não foi o programa que destruiu nada. O programa fez o Baú da Felicidade e o Baú da Felicidade fez a muita felicidade e a felicidade de muita gente porque eu acredito que são poucas as localidades brasileiras que não tenham ganho, pelo menos, um prêmio do Baú ou do Sul do Santos. Mas você não vê nada da televisão? Não. Mas nunca, 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 nesses 15 anos de televisão, de SBT e nos outros 5 de TVS do Rio, eu nunca recebi um centavo da televisão e também nunca recebi um centavo de nenhuma das outras empresas. Então, como é que você vive? Como o Baú da Felicidade. O Baú da Felicidade me paga até hoje. E o dinheiro que eu recebo é o dinheiro do Baú da Felicidade. E isso foi feito, eu fiz o Baú da Felicidade. Eu fiz um programa de televisão e o Baú da Felicidade fez tudo isso. O Baú da Felicidade fez esse empreendimento, fez as demais empresas e eu fiz apenas um programa de televisão e contei do Baú da Felicidade. Então, essa é o... Corredores, medalhas de...